Música Fiquei curtir o meu canal aí pescando e gravando Hoje a gente está aqui para fazer uma pescaria diferente Uma pescaria de traíra né, da água doce A gente está aqui em Aracoiaba Está aí os companheiros ali também que vai pescar com a gente O seu Carlos, o primo dele lá Vem com a gente aí, já vai deixando o like Vem acompanhar esse vídeo aí galera Show de bola, mais um vídeozinho aí para o canal aí Vai ser top, vai prometer viu Só na varinha de mão, só na varinha de mão Bora lá Vem enfrentando aqui esse caminho aqui Lugar lindo demais aqui viu galera Vamos aqui matar dentro aqui Até chegar lá no ponto de pesca lá Em busca das traíras viu No meio das serras No tonho do tempo E aí que eu não posto vídeo Vídeo no meu canal né E hoje aí galera, o vídeo é diferente né Pescando traíra aí pela primeira vez no canal Vamos aí, enfrentando essa aventura aí Chegamos agora aqui no ponto Olha aí E aí que a gente vai pescar aqui hoje Galera ó Olha aí Olha aí Aí é o local da pescaria de hoje galera Tem o Carlos aí ó Vamos aí Olha aí Foi a primeira já aí ó Na iscazinha de minhoca aí ó Primeira traírazinha aí ó Olha aí Mais um aí galera ó E a traíra é grande viu A bicha é grande ó Tô que bola Filmar mais aí pra vocês aí galera E aí meus amigos Até aqui tem que pegar a primeira aí ó Aqui é a primeira que conta hoje Vai dar certo Aguarde aí que vocês vão ver mais feita aqui Aqui é a traíra Caracoiada aqui Na barragem vão correr ó Isso E é direto Mas já tem mais aí pra vocês Olha aqui minha gente Você nunca viu que as caras de traíra E aqui é o ponto ó Olha aqui ó Aí ó Papazes viviam pulando aí Mas não sei A negada aí se garante aí Tá pegando direto Ainda não peguei não Mas tamo aí Vamos tentar aí Pegar aí um aí Viu tá bem Tem essas aí já no balde ó Um as três ali Um as três ali Com o seu Paulo Aqui é o Como é o seu nome é o É o Chico É o Chico É o Chico O seu Chico Primo do seu Carla ali ó Primo do Carlinho ó Pegou umas aí ó Daqui a isca aí ó Minhoca 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 da mata Minhoca da mata Minhoca aí ó É a minhoca da mata E a isca Olha aí galera Peguei a minha primeira aqui Olha Engrauguinho Olha Engrauguinho viu Tá ali pra pegar um ali Que tá no buraco ali ó Olha aí Olha o tamanho da bicha aí ó Olha aí ó Aí Essa aqui tá bonita viu Olha aí Essa aqui é a barragem do João Corrêa É a barragem do João Corrêa Aracoiaba 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 Ceará Pescando aqui umas traíra aqui ó Olha Olha Tem maconho de correr não aqui Olha aí galera ó Graúdo viu Traíra ó Olha o dente da bicha Soltou ó Bora Vai sim É a barragem do João Corrêa É a barragem do João Corrêa Olha o rapaz pegando aqui Aqui é o que eu tô embora viu Ei irmão Carlinho Bota aí o seu brinco É o que eu tô aí Acho que o meu pedaço é o que eu tô pegando É a barragem do João Corrêa Olha aí Acabou de soltar um ali Pegou e soltou ali ó Aí ó Na hora aí ó Na hora aí O Chico aí ó Detonando nas traíras aí ó Olha aí ó Graúdo essa aí viu O Chico pegou aí agora ó Olha aí Major temhado lassen Olha aí Espero que o lesung Patada Eu só ini Olha aí 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 Olha, olha os dentes da bicha, olha Olha os dentes da bicha Olha, olha os dentes Você está andando nas traíras aí, menino Mais um aí, olha Show de bola Seu Carlos aqui de Aracoiaba Pescando aqui na barragem do João Cordeiro, né? Do João Correia Estamos aqui, por aqui, pegando as trairinhas Show de bola Olha aí, olha Olha aí, como é que já está aqui, poupa? Pegamos nesse instante, olha Mas já está meio balde já Já tem aqui no saco, deixa eu botar aqui Isso aqui tem no saco aqui também Olha aí Olha aí Olha aí o tanto de trair Chegando mais, olha aí Show de bola a pescaria aqui, viu? Detalhe aqui, olha O tamanho do anzal aí, olha É um anzal grande, né? E um cabozinho de aço Que você encontra em freio de bicicleta, né? Que é para elas não cortarem o nalho A chumbadazinha aqui, olha É uma chumbadazinha, um chumbinho de correr, olha Bem pequenininha, olha Um chumbuzinho de correr pequeno Esse é o material que a gente está pescando Olha aí, olha Tem o Carlos ali, olha Pegando mais Na varinha de bambu mesmo, olha Eu estou pescando com essa varinha aqui, né? Telescópica Que é a única que eu tenho Para pescaria de mão é ela Mas Material simples Pescaria simples E olha aí o resultado Show de bola E olha aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera. Valeu aí quem acompanhou até agora o vídeo. Estamos encerrando aí. Olha aí. Mais um. Vou pegar aí. Mais um aí. Para encerrar. Saideira. O seu Carla aí. E é isso aí galera. Até a próxima aí. Acompanha aí. Fica ligado no canal. Vou estar postando vídeo novamente aí para vocês aí galera. Vamos ajudar aí para o canal crescer né. A gente está trazendo conteúdos como esse. Meu pai tem um terreno aqui. A gente vai fazer uns projetos aí também. Umas criação de peixe, de camarão. E a gente vai estar indo pescar também. Juntamente com o seu Carla aí que é o conhecedor aí ó. Vê se a gente também mostra aqui uma pescaria de Tucunaré aí né. É lá os camarãozinhos também né. É isso aí galera. Fica ligado aí no canal. Vê coisa boa por aí. É galera. Esse aqui foi o vídeo que me deu ó. O vídeo do canal aí que me deu. Aí se gostar, vamos ficar ali na peraí. Mostra desse vídeo. Começar a tratar aqui os que eu peguei ó.